Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu preencho a minha sobrancelha. Eu já tô devendo esse vídeo pra vocês já tem muito tempo. Então eu vim mostrar pra vocês. Se vocês quiserem saber como que eu preencho a minha sobrancelha, é só continuar assistindo a esse vídeo. Meu preferido da vida, gente, é esse quarteto aqui da Dylos. O meu tá detonado, ele já acabou, nem tô usando mais. Ele acabou recentemente, mas ele é muito bom. Eu usava o tom mais escuro e aquela pastinha pra poder fixar, né? Outro que eu uso muito também é essa sombra aqui, que é a Expresso da Mary Kay. É muito boa, é bem pigmentada e tem um tom bem bacana pro meu tom de sobrancelha, próximo ao tom do meu cabelo também. Não fica muito pesado, não fica muito escuro. E eu comprei esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Ó, eu uso normalmente esses dois tons aqui misturados, mas aí eu só uso quando eu quero uma sobrancelha mais marcada. Porque o tom, esse tom aqui é bem escuro mesmo, é bem mais escuro do que a Expresso da Mary Kay. Eu vou usar essa pastinha aqui que vem, que é o fixador. E a sombra Expresso da Mary Kay pra preencher minha sobrancelha. Pego um pincelzinho chanfradinho. E eu venho nessa pastinha. Não é meu favorito, mas é o que eu tô usando ultimamente. E eu passo só aqui nessa parte de cima da minha sobrancelha, que é onde eu gosto que fica mais marcado. Então eu venho e passo aqui a pastinha. E o formato, eu sigo o formato natural da minha sobrancelha. Ela já tem esse formato, então eu não preciso desenhar nem nada. Então eu só sigo o formato dela mesma. Eu venho com a sombra e vou passar por cima. Isso vai deixar a sombra mais pigmentada. E também vai fazer fixar, né? Durar mais tempo. E eu venho... Aplicando em cima, gente. Sem segredo. Aí eu dou uma penteadinha e venho preenchendo o restante das falhinhas da minha sobrancelha só com a sombra, gente. Pincelzinho sujinho. Ó, passo aqui nessa falhinha que eu tenho. Aqui pra frente eu tiro o excesso de sombra na mão, assim, ó. Pra não ficar marcado. E eu venho passando o pincelzinho assim pra cima. E pintei essa brancelha. Tá aí, gente, ó. Essa aqui é a preenchida. Essa é a sem preencher. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando eu deixo meio torto, eu só passo o cotonete. E arrumo... Pra ela ficar mais certinha. Ó. Prontinho. Normalmente, eu sempre faço a sobrancelha antes da pele, antes de tudo. A primeira coisa que eu faço é preencher minha sobrancelha. Depois eu venho fazendo a minha pele. Aí quando eu passo o corretivo aqui na pálpebra, eu venho e passo desenhando aqui embaixo o corretivo. Mas com a esponjinha mesmo, tipo, sem fazer aquele desenho certinho. Só venho com a esponjinha e passo o corretivo aqui próximo. Que aí também esconde os pelinhos e ela fica mais retinha. Mas eu não gosto de fazer o desenho em cima, gente. E a sobrancelha fica assim, ó. Fica preenchidinha, bonitinha. Fica marcada, mas também não fica nada muito exagerado, super marcado. Eu acho que fica uma pegada bem legal. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho matado a curiosidade de vocês aí de como eu preencho a minha sobrancelha. Se vocês gostaram, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Pra ficar ligado em todos os paranaui aqui do canal. E deixe seu comentário aqui embaixo que eu sempre respondo e eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Um big beijo. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Bye!